E aí pessoal, beleza? Ken9824 trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e galera pessoal no vídeo de hoje vou falar um pouco do Baby Vegeta, saiu hoje o trailer oficial do Baby, vou falar um pouco das suas técnicas, o que tem nele obviamente não vou falar tão claramente, vou fazer uma análise porque depois que eu obtei o DLC vou fazer uma análise final, igual eu fiz com o Extra Pack 2, peguei cada personagem e fiz uma análise mas vamos dar uma olhada no que tem nos ataques agora com mais clareza vou falar um pouco sobre o DLC em si, o que vai ter de atualização gratuita pelo que estão falando e uma possível previsão de lançamento do DLC um dos primeiros ataques do Baby que eu vi de novidade é um chute que ele dá no oponente é um ataque bem assim, nada muito diferente, com umas partículas roxas, o que é legalzinho o próximo ataque ele joga umas kiblettes, o que pela primeira impressão que você tem vai falar ah, são só umas kiblettes que ele tacou, mas tem alguma coisa diferente lembra muito um ataque do 17, que é o ponte lateral se não me engano caso esteja errado, me corrijam que é um ataque que caso você errar, as kiblettes voltam em cima do inimigo então elas vai e voltam, o que é uma técnica bem interessante e até que eu gostei, um pouquinho mais diferente de técnicas convencionais de kiblettes que tem no jogo outro ataque que a gente consegue ver aí do Baby é o mini final flash, digamos assim comparando com o final flash do Vegeta é igualzinho em relação ao ataque lançando só o ataque que é roxo e tem algumas coisas em volta do ataque, mas é basicamente um ataque reciclado, né esse é o ataque principal que deu pra olhar uma reciclagem nele tem um ataque que eu achei bem interessante, só não entendi se faz parte do combo dele ou se é uma técnica dele, que é tipo um ataque que parece que cancela a defesa mas não sei se pode ser até um agarrão mas eu achei uma técnica bem interessante essa aí do Baby, bem diferente se for uma técnica que quebra a defesa, não tem técnicas que quebra a defesa no Snowverse por isso que eu vou achar pelo menos essa técnica uma novidade em relação às outras e por último o ataque do Baby Vegeta, o Revenge Death Bomb, como eu falei eu lembro mais do ataque em inglês do que em português e o ataque, né, ele lembra o estilo de uma Genkidama, né, no caso o início da animação lembra bastante o anime da luta contra o Goku GT mas no finalzinho da animação eu vi que parecia muito a animação do Goku jogando Genkidama, que ficou muito parecida, né obviamente, eu só tô apresentando as imagens pra você do trailer mas depois eu vou fazer uma análise final, comparando as outras técnicas que tem no jogo igual que eu fiz com o Extra Pack 2, pra quem tá aí no canal já faz um tempo, sabe que eu fiz uma análise de cada personagem nesse DLC também, no caso eu tô dando uma apresentada geral, não vou falar muita coisa, né mas dá pra ver que tem a reciclagem no Baby, né, em relação à Clefa tá um pouco melhor e no final do trailer a gente consegue ver aí o que vai ter no DLC, o que já é bem decepcionante eu vou falar que são dois personagens novos jogáveis, que é o Baby e a Kefla cinco novas missões paralelas, oito skills adicionais, que deve ser oito ataques relacionados ao Baby e a Kefla talvez pode ter algo relacionado ao Goku Ultra Instinct, mas acho que vai ser principalmente o Baby e a Kefla quatro trajes e duas super-almas, que é bem óbvio que vai ser super-almas, uma do Baby e uma da Kefla, né mas eu acho que com isso, trouxe uma dúvida em relação àquela atualização que a galera viu da scan das roupas que foram apresentadas, né, ninguém soube se era uma atualização gratuita ou se vai estar dentro do Extra Pack, né, eu soube num vídeo do Ex-Anime Gamer que eu tava acompanhando e a galera acabou falando no grupo do canal dele lá, que tem uma imagem no site japonês que apresenta que, pelo menos, a peruca do Goku Ultra Instinct, o traje do Janemba e o traje da Bulma do clássico lá são trajes que estarão no DLC, então a gente não sabe o quanto é o resto mas eu acho que provavelmente todos aqueles trajes que estavam apresentados na scan devem estar neste DLC e uma coisa que a galera pergunta bastante pra mim nos últimos vídeos relacionados ao DLC e também nos últimos vídeos em geral, até nas últimas lives quando vai sair esse DLC, né, não tem uma data oficial ainda mas nessa imagem que aparece o Baby e a Kefla, tá escrito aí Summer 2018, né obviamente a gente não pode considerar o nosso verão, porque senão vai ser só em dezembro a gente tem que considerar, no caso, o verão lá pros Estados Unidos eu dei uma vasculhada e, no caso, o verão pra lá, nos Estados Unidos é entre junho e agosto então é possível que o DLC saia junto com o Goku Vidita Base que tá confirmado pra sair no início de agosto ou pode sair no final de agosto, né porque como já tá no final de julho eu acho bem possível sair, no caso, amanhã o DLC eu acho difícil, né, no caso, nem saiu o trailer da Kefla ainda então a gente tem que aguardar um pouquinho antes de sair uma data oficial, né é melhor aguardar um pouco mas eu tenho quase certeza que pode ser entre o meio de agosto ou no final, que normalmente saem os DLCs dos Inuverse uma coisa que a galera tá falando sobre o update gratuito não tem muitas novidades em relação a ele mas uma coisa legal é que na seleção de personagens pelo que eu tô falando agora você vai poder escolher outros personagens que você já criou nos Inuverse você não precisa voltar lá pro início do menu do jogo e trocar de personagens acho que vai ser bem legal aí um recurso que acho que muita gente já deve ter pedido e que facilita bastante, né trocar de personagens no meio da luta, né em vez de você voltar lá pro menu e trocar de personagem e, pelo que eu vi, vai ter recurso novo no Cruzeiro de Heróis que não é nada muito novidade acho que por aqui não é nada muito interessante, né o Cruzeiro de Heróis é mais por fora e galera, agora a minha opinião em relação ao DLC eu realmente fiquei bem decepcionado se a gente for comparar ao Extra Pack 2 ao Extra Pack 1 que tinha 4 personagens e era um DLC que tava bem mais atraente chegou esse Extra Pack 3 me deu a impressão que eles voltaram atrás voltaram ao DLC 1, 2, 3 e 4 que era só 2 personagens tirando o DLC 3 que tinha o Bojack que tinha 3 personagens mas mesmo assim eu achei muito pouco então eu pelo menos espero que o preço do DLC seja igual, pelo menos aos outros DLCs não aos Extra Pack que aí eu acho que seria uma sacanagem nem sequer tem mestre no DLC é algo que eu fiquei realmente decepcionado, galera mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal se você não é inscrito dê like se você gostar do vídeo me siga em minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo e é isso aí pessoal valeu e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto